Bati. Foi buraco. Nossa cara, que coisa mais linda. O bicho é curioso. Aí, pegou. Olha atrás de você. Olha atrás de você. Vira devagar. Tem mamão atrás de você, Leonardo. Ah, então é isso. É por isso aí, pai. Os meninos, os caras que veem. Vem que belezinha. Vem aqui, vem. Em casa não tinha fruta nenhuma pra trazer. Psss, psss, psss. Vai mais embora, mas deixa um pouco de ela. Deixa um presentinho pra ele. Estica a mão que ele pega. Olha que belezinha. Tem um atrás de você. Olha aí na árvore. Tirar das fotos de você. Eu nem tava vendo. Aquela que vem com o filhote não tá aqui. Como ele já comeu mamão, ele sabe que tá aí. Se fosse outra coisa, pelo menos ele tem. Dizendo de. Pelo menos. Quando eu não me falo. Tô com o filhote. Seis de chuva. Tô com o filhote. Tô com a mãe. Tô com a mãe. Tô com a mãe. Tô com a mãe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL